E aí galera, tudo bom com vocês? Estamos aí para mais um vídeo para o nosso canal. Nós vamos fazer um vídeo hoje de como colocar tinta paralela na impressora da Keino. Se porventura eu não tenho mais o frasco original, nós vamos colocar tinta paralela. E se você tiver o frasco também original, nós vamos ensinar você a usar ele também. A tampa dele aqui, ela não sai, mas eu vou explicar para você já como você pode usar o frasco original. Lembrando, você está no canal Banca dos Cartuchos, meu nome é Alexandre Santos. Não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal se você ainda não é inscrito e também deixar o seu comentário. Bora lá então para o vídeo sem demora? Bora lá! Vamos lá então da continuidade aqui de como colocar tinta paralela nessa impressora. Nós vamos levantar aqui a tampa do Scana. Primeira coisa que nós vamos usar para colocar tinta paralela, entendendo que você não tenha mais o frasco original, é você usar uma agulha com seringa. Coloca uma agulha com seringa, qualquer tamanho aí, de 5, de 10, de 20 ml, não tem problema. Quanto maior, mais rápido enche o reservatório. Coloca ali, abre a cor que você quer encher e coloca a seringa com agulha no bico ali, não precisa ir até o final, só o suficiente para entrar a tinta e vai injetando a tinta aos poucos, devagarinho. Fica um papel na mão para você poder ir limpando a seringa, limpando ali se sujar um pouquinho. Uma outra forma que eu encontrei para você usar o frasco original, mesmo que ele não saia a tampa, essa tampinha aqui ela sai normal, que é a tampa que protege a válvula, mas a tampa aqui para você encher e usar novamente, você não consegue tirar porque ela é prensada. E mesmo que tirar, vai danificar a tampa e aí vai ficar difícil para usar. Qual a forma que eu encontrei para usar o frasco original? Lembrando que você tem que usar uma tinta boa, tá? Se você quiser usar uma tinta paralela, procura uma marca requisitada, uma marca que foi indicada por alguém que já usa há algum tempo, empresas que trabalham com impressora, porque quem trabalha com impressora e vende tinta, ele mesmo testa a tinta, a empresa testa a tinta, porque está sempre fazendo manutenção nas impressoras, então ele sabe se a tinta é boa ou se é ruim. Dê preferência aí nessas situações para não danificar a sua impressora. Não é todas as tintas paralelas que são ruins, mas também não é todas que são boas, então você vai ter que escolher uma tinta boa aí. Eu posso indicar para você duas marcas que já são um pouco requisitadas no mercado, que uma delas é a Gênesis, bem falada, a outra é a Inktek. Lembrando que infelizmente estão falsificando essas tintas, mesmo já sendo uma tinta de segunda linha, ainda infelizmente tem pessoas que estão falsificando, então tem que ser de um representante da Gênesis ou da Inktek. Se for da Inktek, eu tenho para vender para você e a gente despacha aí para todo o Brasil. Como que eu vou usar o frasco original? A primeira coisa que eu fiz foi o quê? Foi tirar o fundo dele. Ô louco, mas tirou o fundo? Tirou porque a tampa não sai, e mesmo se sair vai estragar, e se não sai a tampa nem estragando e nem saindo, o frasco não vai valer para nada. Então, cortei o fundo dele. Quando coloco o líquido aqui, no caso se fosse a tinta, por exemplo, ele não vaza, tá? Está sem a tampa embaixo, e ele não vaza. A tampa está aqui, e ele não vaza. Por quê? Tem uma válvula de segurança, e aí só vaza quando encaixa ali para encher o reservatório. Então o que eu faço para encher? Eu, no meu caso, eu usaria como funil. Eu não colocaria a tinta aqui para encaixar. Eu colocaria ele lá certinho, encaixava na cor que eu vou trocar, cada frasco tem a sua cor específica, encaixo lá, e depois vou colocando a tinta aqui dentro aos poucos, até ir enchendo. Conforme o bico encaixa lá, e você vai enchendo, ela já vai descendo. Você vai vendo o nível aqui, você vai enchendo, quando encher você para, para um pouquinho antes, porque vai ter um pouco aqui dentro, até descer o resto. Ou se não descer, não tem problema. você pode tirar ele devagar, que ele não vai vazar, mesmo estando aberto o fundo, não vaza. Então, essa é a forma que eu tenho aí para você colocar a tinta paralela, usando uma seringa com agulha, ou já corta logo o fundo, e usa como funil. Lembrando que tem que ser uma tinta boa, se precisar, temos aí para vender para você. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Obrigado por ter ficado conosco até o final. Um abraço, fica com Deus, e até mais. Tchau.